Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Notícias importantes neste vídeo. Retorno aos treinamentos do goleiro Diego Cavalieri, novo trabalho da comissão técnica de Ramon Dias e uma pitada importante sobre a Botafogo S.A. Antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Estamos rumo aos 17 mil, a próxima meta é de 20 mil e depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, tem live como em todas as noites, nos dias de semana. Depois da vinheta eu volto com os assuntos importantes do vídeo. Pois é, galera. Falando a respeito de campo e bola inicialmente, notícia excelente. Diego Cavalieri retornou agora pela manhã aos treinamentos junto com os outros atletas do Botafogo. Ele que teve Covid-19 recentemente, desfalcou o Glorioso na partida contra o Bahia. O Saulo teve que agarrar, já que o Gatito está com edema ósseo no joelho. Mas agora o Cavalieri retorna aos treinamentos. Hoje é quarta-feira e eu não me surpreenderia se o Cavalieri voltasse ao gol na próxima partida. Segunda-feira, às 20h, no estádio Newton Santos contra o Red Bull Bragantino. Espero que ele esteja pronto até lá, com ritmo intenso de treinamento e que ajude o Botafogo numa partida extremamente importante. O Glorioso tem que vencer para sair da zona de rebaixamento. Cavalieri, estamos com você. Muita força neste momento. E falando ainda de campo e bola, ontem houve a apresentação do treinador Ramon Dias. A comissão técnica também foi apresentada e já começou o trabalho. Como vocês sabem, Ramon Dias foi afastado, viaja para fora do país para fazer uma pequena cirurgia para retirada de um nódulo benigno na garganta e não volta em menos de 10 dias para comandar a equipe. Então, a equipe técnica que ele trouxe, com dois auxiliares, dois analistas de desempenho e um preparador físico, se junta aos outros profissionais de futebol do Botafogo e começa a desenvolver um trabalho importante para que o Glorioso melhore na temporada. Isso começou na tarde de ontem. Ontem já um treinamento bastante intenso, segundo informações internas. Os jogadores treinaram muito forte ontem à tarde e hoje pela manhã já voltaram ao estádio Newton Santos para treinarem também o Botafogo, fazendo treinamentos, então, fortíssimos para a próxima partida e para a sequência do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica não está de brincadeira. Um elemento que eu posso trazer para vocês é que o Ramon Dias gosta, ele é a comissão, né? Eles gostam de trabalhar pela manhã, muitos treinamentos pela manhã, e também gostam de trabalhar várias vezes em tempo integral. Lembrando que o Botafogo não tem mais a Copa do Brasil nesta temporada e só disputa o Campeonato Brasileiro. Com isso, várias vezes o Botafogo vai ter a semana livre para treinar. E com seis, sete dias tranquilos, os treinadores que têm condições e estrutura podem treinar em tempo integral. Aí entra o problema do Botafogo hoje, que não tem a estrutura adequada para que haja o treinamento em tempo integral. Primeiro, porque o gramado do campo anexo do estádio Nilton Santos provavelmente não vai suportar dois treinos por dia. Já tem dificuldade de suportar um treino por dia? E se dobrarmos isso, podemos ter problemas ainda maiores com relação ao gramado. Segundo, pela questão da alimentação e do alojamento para os atletas descansarem entre a parte da manhã e a parte da tarde. O Nilton Santos não oferece uma estrutura adequada também para isso. Então, como eu sempre digo, o ideal é que o Botafogo consiga um CT alugado até o final do Campeonato Brasileiro. Não sei em que pé está esse tipo de negociação. Há um tempo, o Montenegro afirmou que o clube procurava um centro de treinamento para isso, mas neste momento não sei como está essa questão. Mas a verdade é que a comissão técnica de Ramon Dias gosta de treinar em tempo integral. E eu coloco aqui agora, então, para vocês o trecho da coletiva do Ramon Dias ontem na Botafogo TV. Eu perguntei exatamente sobre a estrutura oferecida pelo Botafogo para ele. Será que o Ramon Dias consegue desenvolver um bom trabalho com a estrutura atual? Ele falou um pouco sobre outras situações, torcida, um grande estádio, e no final falou que tem que trabalhar muito. Que o que o clube oferece é bom e que tem que trabalhar bastante. Vejam aí. Olá, Ramon Dias. Canal Fabiano Bandeira falando com você. O Botafogo treina no campo externo do estádio Newton Santos, onde você esteve no último domingo. O que você viu da estrutura do clube e como você acredita que dê para desenvolver o seu trabalho, tanto na parte tática, quanto na parte técnica, dentro da estrutura que apresenta o Botafogo hoje? Eu acho que este clube é um equipe grande, um clube grande. Tinha todas as comunidades, tinha um estadio divino, tinha o público. Ojalá que dentro de muito pouco tempo passe esta pandemia e o público possa regressar ao estadio, porque é um partido diferente. Nós temos o que encontrei no Brasil desde que cheguei, primeiro, muito carinho, e depois vejo que o clube tem tudo o que precisa de um treinador para trabalhar. Então, o único que precisamos é muito trabalho e, por suposto, conseguir os resultados muito rapidamente. Pois é, galera, esta foi a resposta de Ramon Dias. O Túlio, o gerente de futebol, atuou ali como uma espécie de intérprete, tradutor, não é função do Túlio, caiu ali de paraquedas. O Botafogo deveria ter levado um tradutor para uma apresentação tão importante como a do Ramon Dias. Dito isto, vamos agora falar a respeito da Botafogo S.A. Pessoal, hoje saiu uma nota importante no Globo e eu vou trazer mais algumas informações em cima da nota. Eu vou ler uma nota curta aqui para vocês, importante, e depois eu comento a respeito do assunto. Chacoalhada. O retorno que o Botafogo recebeu sobre a negociação de dívidas com credores é que a série de desabafos de Felipe Neto e Carlos Augusto Montenegro até causou um efeito positivo. Diante do discurso de que o clube está ou caminha para a falência, há credores que se mostram mais flexíveis a um acordo, segundo o relato, dado a dirigente, por advogados que participam das negociações. O Botafogo busca acordo ao mesmo tempo em que não joga toalha a respeito do projeto S.A. O modelo atual prevê captação de investimento no exterior. Então aqui diz que os desabafos do Montenegro e do Felipe Neto estão surtindo efeito, que os credores estão temendo realmente uma falência do Botafogo e aí ninguém recebe o que tem direito, ninguém recebe nada, mesmo com alguns deságios. Então os credores estão negociando, segundo a nota do Globo. O que eu posso dizer? A respeito do desabafo do Carlos Augusto Montenegro, eu creio que possa ter ali algum elemento realmente para que os credores fiquem mais amenos, mais tranquilos na negociação. Montenegro é dirigente de futebol, o Botafogo está numa condição muito difícil, não tem como virar S.A. pagando tudo o que os credores têm a receber, então tem que haver negociações delicadas. E essa fala muito forte, afirmando que o clube está falido para todo mundo ver, para o Brasil inteiro ver, para a opinião pública cair em cima, pode sim ter a ver com as negociações, para que os credores amaciem, fiquem observando o cenário e pensando, bem, se não formos receber o que eles estão nos oferecendo, eles vão falir e aí não vamos receber nada. Pode ser. Sobre o Felipe Neto, eu afirmo a vocês, não foi nesse sentido a fala dele, ele realmente desabafou como um torcedor e como alguém que conheceu o projeto. Projeto muito bonito lá no início, depois foi tomando outros caminhos, o Felipe Neto saiu um pouco, mas o desabafo dele, pós derrota para o Cuiabá na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Twitter, 25 tweets, foi justamente em cima do que ele pensa como torcedor. Tanto que ele desabafou, falou do Laércio, falou dos irmãos Moreira Salles e não falou exatamente com os credores. Mas, obviamente, os credores também estão atentos e acabam observando isso e pensam, talvez, em aumentar, quem sabe, os descontos. E, por fim, o que eu posso dizer sobre o modelo atual prevendo captação de investimento no exterior. O próprio Felipe conheceu o primeiro modelo e ele falou aqui na live no meu canal, foi muito boa, por sinal, quem não viu, veja a live que eu fiz com o Felipe Neto, 2 horas e 15 minutos, muito interessante, a respeito do Botafogo. Ele falou que o projeto inicial já previa captação de recursos no exterior e no Brasil também, que não era só captação com botafoguenses, como alguns afirmaram. Então, o projeto número 2, o que está saindo agora, ou o projeto B, não sei, que falam, segundo o Felipe Neto, não é viável, segundo outras pessoas, também não. O projeto que o Botafogo tem que manter é o do Laércio, por isso, fica a comoção e a hashtag VoltaLaércio, que é o projeto inicial para a captação dos recursos na Botafogo S.A. Vamos aguardar também ver os próximos capítulos desta situação, mas enquanto o Botafogo faz uma transição interna com o novo treinador, nova comissão técnica, outro tipo de pensamento a respeito de futebol, a gente aguarda também a Botafogo S.A. Porque, querendo ou não, uma coisa é certa, antes das eleições, depois das eleições, no início do ano que vem, no final deste ano, o Botafogo ainda tem que romper com o modelo atual, arcaico, falido. Porque, por mais que falhemos aqui diariamente de futebol, de campo e bola e de jogo, nós estamos falando do curto prazo e o Botafogo precisa viver no médio e longo prazo. Para isso, torcemos todos para que a Botafogo S.A. se torne realidade. É isso. Estaremos aqui novamente durante o dia. Fiquem ligados no canal Fabiano Bandeira ou com o vídeo, certamente com a live mais tarde também. Então, estejam todos ligados. Um abraço, saudações alvinegras. Valeu, fui!